A vela entre Controlar e Prefeitura pode estar perto do fim. Termina amanhã o contrato da gestão municipal com a empresa que faz a inspeção veicular. Os proprietários de veículos estão confusos. A Prefeitura prometeu divulgar amanhã as regras de transição para o novo modelo de inspeção. No penúltimo dia de funcionamento da Controlar, o funcionário público teve o carro reprovado. Agora não tem mais como reagendar o serviço. A empresa vai encerrar as atividades amanhã às 7 da noite, quando vence o contrato com a Prefeitura de São Paulo. A licitação para a contratação de novas empresas que vão fazer a inspeção na cidade ainda não foi feita. O carro reprovado vai continuar na garagem e aguardar a manifestação da Prefeitura a respeito de como vai ficar para quem não passar na inspeção veicular. Segundo a Controlar, 70 mil veículos estão na mesma situação, irregulares. O DETRAN informou que enquanto o serviço estiver suspenso, o licenciamento dos veículos registrados na capital será feito normalmente, mesmo para quem não fez ou não foi aprovado na inspeção veicular. Quem pagou pelo documento agora em janeiro vai recebê-lo em casa. Já quem fez o pagamento no ano passado terá que ir a uma unidade do departamento de trânsito com o comprovante. Amanhã a Prefeitura vai anunciar as regras de transição para o novo modelo de inspeção com base na lei aprovada em abril do ano passado. Quando o serviço for reestabelecido, os veículos que não estão regulares terão um prazo para realizar os testes. É remarcar de novo, não tem remarcação, diz que vai liberar o documento. Então, deixa eu esperar o ano que vem, esse ano agora até o fim do ano. O que vai acontecer, eu não sei. O que vai acontecer, eu não sei.